Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com brinquedos de controle remoto. Só que hoje, galera, vai ser uma batalha entre dois brinquedos de controle remoto, que é o jacaré e o dinossauro, galera. A gente vai fazer provas de agilidade, de força e vamos ver quem ganha todas as provas no final. E aí, galera, vocês estão torcendo para quem? Você é time jacaré ou time dinossauro? Então, comenta aí nos comentários qual é o seu preferido, que vamos ver quem vai ganhar aí nos comentários, ok? Aí no final a gente vê se você acertou. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos, que é o canal Jogar Velhote. Lá todo dia tem vídeo novo de jogos. E se vocês gostam de jogos, eu aconselho vocês a se inscreverem lá, ok? Primeiro link da descrição é o canal Jogar Velhote. Agora, se vocês querem me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é o segundo link da descrição. Lá eu posto fotos, vídeos, mando recado para os inscritos, galera. E também não se esqueçam da caixa postal do Velhote, que o endereço está aí na descrição. Quem quiser enviar alguma coisa para o Velhote, fique à vontade, ok, galera? Agora, voltando ao vídeo, vamos começar a primeira prova, galera, que vai ser prova de agilidade. Vamos ver quem é o mais rápido. Vamos fazer uma corrida entre o dinossauro aqui e o jacaré. Quem será que vai ganhar? Mas antes, galera, a gente tem que ver quem vai controlar o jacaré e quem vai controlar o dinossauro. Vamos fazer um sorteio comigo e com o meu irmão para ver quem vai sortear. Certo, galera? Estamos aqui com dois papéis com o nome de jacaré e dinossauro. Vamos sortear, misturar e vamos ver. Cada um vai pegar um e vamos ver qual vai ser cada um. Vai, escolhe um aí. Meu irmão escolheu esse, escolheu esse. Vamos ver qual é o meu. Deixa eu ver qual é o meu aqui. Dinossauro! Então, do meu irmão só pode ser qual, galera? Se o meu for dinossauro, jacaré! Então, eu vou ficar com o dinossauro e meu irmão vai ficar com o jacaré, galera. Então, vamos começar a partir de agora os desafios. Então, galera, vamos começar a batalha dos animais de controle remoto. E a primeira prova é prova de agilidade. Vai ser uma corrida para ver quem chega primeiro na linha de chegada aqui embaixo. Tem a linha de partida que eles estão lá, que é o dinossauro e o jacaré. Quem chegar primeiro, vence! E aí, vocês estão torcendo para quem? Para o jacaré ou para o dinossauro? Comenta aí nos comentários. E aqui, galera, os controles já estão ligados. O meu é do dinossauro, o meu irmão é do jacaré. Então, vamos lá, galera, torcer para o seu preferido. Vamos lá? Corrida em 3, 2, 1 e vai! Vem, dinossauro! Vixe, galera, o dinossauro ficou atrás e o jacaré está na frente. Olha isso, é muita diferença. Ele está muito rápido. Vem! Vixe! O jacaré já ultrapassou a linha de chegada enquanto o dinossauro está ali. Vem, dinossauro, para cá ele está dobrando para ali. Espera aí, deixa eu controlar ele direito. Aqui, olha isso, galera. O meu dinossauro está muito lento enquanto o jacaré já terminou aqui a corrida. E o meu está ali, vem para cá, é assim, ó. Porque ele fica... Ó, o meu, assim, ele tem mais força para girar, assim, e tal. Ele fica girando para cá, não. Para cá, não. Para aqui, ó. Para frente. Isso. Mas agora ele tem que ir bem assim, ó. Ó, o meu demorou muito para chegar, galera. Vem, dinossauro, para cá. Você tem que terminar, pelo menos, aqui em segundo lugar. Aqui o jacaré já terminou há muito tempo. Olha, bora. Vamos, pelo menos, chegar agora, né? Possível. Então, de agilidade, a prova. O dinossauro perdeu e o jacaré venceu com muita facilidade. Está chegando o meu agora, ó. Uou! Chegando depois de uma hora. Mas, chegou! Aê! Finalmente! Chegou o dinossauro, ok? Chegou, então. Quem ganhou nessa primeira rodada foi o jacaré. Agora, nós iremos fazer outra prova para ver quem vence. Certo, galera? Agora, vamos para a segunda prova. E essa prova vai ter três rodadas. Vai ser a prova de força. Aqui no meio, galera, tem um presente. E tanto o dinossauro quanto o jacaré querem esse presente, galera. O objetivo é levar o presente depois da fita. No caso, o jacaré vai ter que empurrar o presente nessa fita aqui. Se chegar nessa fita, o jacaré ganha. Se chegar nessa fita, o dinossauro ganha. Vamos ver quem vai ter mais força e empurrar o presente mais forte. Vamos lá? Primeira rodada dessa segunda prova. Vamos lá? Três, dois, um e vai! Não vou deixar! Não vou deixar! Não vou deixar passar! Bora! Olha aí, galera. O jacaré não deixou passar. Quer dizer, o dinossauro não está deixando passar. Olha, o dinossauro está forte. Está empurrando. Parece que o jacaré perdeu força, galera. O dinossauro está empurrando com tudo. Olha isso! O dinossauro quer muito esse presente, galera. Quer muito esse presente. Ele está empurrando o jacaré com caixa e tudo. Vamos ver! Ih, galera. Parece que o jacaré não está com muita força. O dinossauro está... Ih, empurrou agora. Vamos ver. Se passar na linha ali, quem ganha é o dinossauro. Vamos ver. Vamos com tudo aí. Vamos com tudo. Ih, vamos ver quem vai ganhar. Parece que o dinossauro está perdendo força. Quer dizer, o jacaré está perdendo força. Vamos lá! Ih, vai tocar na linha, galera. Ih, vamos com tudo. Ih, vai empurrar. Vai empurrar o dinossauro. O dinossauro está empurrando, ó. Ih, vai tocar na linha. Tantararã. Ih, já foi. Já foi, ó. Parece que... Aê! Dinossauro ganhou, galera. Passou da linha ali. Tocou na linha aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Aqui. Passou. Então, nessa primeira rodada da segunda prova, quem ganhou foi o dinossauro mais forte. Vamos para a segunda rodada ver se o jacaré vai ter chance. Vamos lá. Temos o segundo presente aqui. O jacaré quer o presente dele, só que o dinossauro também quer o segundo presente. Então, vamos lá ver quem vai ganhar nessa rodada. Comente sua torcida e vamos lá. 3, 2, 1 e vai! E olha, ixi, o dinossauro empurrou, galera. O dinossauro... Quer dizer, o jacaré também empurrou, mas eu não vou deixar. Vai, dinossauro. Mostra que você é forte. Mostra que você é forte. Os dois estão empurrando aí, galera. E vamos lá. Olha. Parece que o dinossauro está mais forte, galera. Vamos empurrar essa caixa. Vamos lá. O presente é seu, dinossauro. Mostra que você perdeu na prova de agilidade, mas de força você está ganhando. Bora lá. Empurra. Vamos lá. Está empurrando. Empurra, empurra. Parece que o jacaré foi para o outro lado e o dinossauro está empurrando com tudo. Vamos lá. Está passando a linha. Chegou na linha ali. Chegou na linha. Vamos lá empurrar um pouco mais para lá. E olha aí, galera. Chegou na linha de novo. Olha aí. Passou da linha ali. Então, mais uma vez, o dinossauro ganhou, galera. Então, olha aí. 2x0 para o dinossauro, galera. Agora vamos para a terceira e última rodada dessa prova de força. Ok, galera. Terceira e última rodada dessa prova. Vamos ver se o dinossauro vai ganhar todas de força. Será? Vamos lá. 3, 2, 1 e vai. Opa. Opa. Não. Aqui não vai. Aqui não vai. Vai lá. Vai. Força. Força, dinossauro. Mostra sua força de tiranossauro rex. Mostra lá. O dinossauro está empurrando. O jacaré está tentando não deixar ele levar o presente. Só que vai levar. Bora. Vai. Vai, dinossauro. De novo. Olha aí, galera. Está empurrando. Está empurrando. O jacaré está sendo empurrado para o outro lado. Está indo para o outro lado. Olha aí. Será que é uma agilidade ali? Olha aí, galera. O jacaré desistiu. Então, o dinossauro ganhou, galera. Mais uma vez. Então, o mais forte entre os dois é o dinossauro. Então, o primeiro, o mais rápido é o jacaré. O segundo, o mais forte é o dinossauro. Então, vamos para a próxima prova. Agora, tem a terceira e a última prova. A primeira foi de habilidade, agilidade. A segunda foi de força. E a terceira vai ser de sorte. Como é que vai funcionar? Aqui tem cinco ovos de Minecraft. E apenas um deles tem um bichinho dentro. E, como é a vez do meu irmão que está com o jacaré, eu escondi um bichinho dentro de um desses ovos. E ele vai ter que achar... Tem cinco. E ele vai ter duas tentativas para achar qual é o que ele quer. Então, ele vai com o jacaré ver qual vai ser o primeiro. Ele tem duas chances. Bora ver se ele vai acertar. Se acertar, ele ganha o ponto da rodada. Então, bora lá. Coloque o jacaré na frente. Ele acha o primeiro aí. O que o jacaré tocar, ele vai ter que abrir. Então, vai lá. Primeira chance. Ele só tem duas chances. Bora lá. Vai. O jacaré está indo, galera. E... Tocou no vermelho. Ele vai ter que abrir o vermelho. Bora ver, galera. E... Coloca aqui na frente. Será que tem coisa aí? Se tiver dentro, ele ganha o ponto. E... Vazio. Nada. Agora, a última chance. Ainda tem quatro ovos. Qual será o próximo? Será que ele vai achar? Pode tirar o vermelho. Porque ele já não... Ah, deixa ele aí. Vai. Então, bora ver, galera. Será? E agora ele vai para a segunda chance dele. Bora ver se ele vai acertar. E... Olha aí. O jacaré está indo. Vai tocar. E... Lá vai. Não tocou. Vai ter que ir de novo. De novo. Será? Vai lá. Mais uma vez. O jacaré tem que tocar para poder abrir o ovo. Vai lá. Vai de novo. E... Vai. E... O jacaré está indo. Ok. Vamos ver, galera, se foi o cinza. Será que é o cinza aqui dentro, galera? Vamos abrir. E... Não era. Então, com duas chances, o jacaré não ganhou. Qual que era, galera, o que eu escondi? Será que foi esse? Será que foi esse? Foi esse, galera. Era esse que tinha um zumbi dentro. Ok. Então, meu irmão, não ganhou. Essa rodada agora vai comigo. Vamos lá, galera. Agora, meu irmão escondeu outro bichinho em um ovo aí. E eu vou ter que achar com o dinossauro. Eu não sei qual que está, galera. Ele fez escondido, como eu também fiz. Então, bora lá. Primeira chance para mim. Eu vou escolher. Bora lá, dinossauro. Eu vou primeiro. Vai lá. Bora lá. Naquele ali, ó. Na minha cor preferida. Vai lá, dinossauro. Tem que andar bem rápido para pegar o ovo. Será que vai ser esse? Eu espero que sim. Olha aí. Eu estou indo para o verde. Vamos lá. E aqui. Bora lá. E... Pegou. Aqui. Pegou um. Vamos ver. Será que é esse, galera? Será que é esse? Vamos fazer um suspense. Será que está aqui dentro? Tantararã. Não! Não era esse. Então, eu vou deixar aqui de novo. Minha segunda chance. Eu tenho apenas mais uma chance para escolher o ovo certo. Vamos lá. Então, deixa eu ver. Eu vou no vermelho. Bora lá. No vermelho. Será que está aqui, galera? Será? Vamos lá, dinossauro. Da outra vez, eu tinha colocado no azul. Vai lá. Escolhe o vermelho, dinossauro. E... E... Aê. Pegou. Vamos ver, galera. Será que está aqui dentro? Será? Tantararã. Olha! Achei! Que sorte! Dinossauro achou! Aê, dinossauro! Então, galera, o dinossauro ganhou a prova de força e de sorte. E o jacaré ganhou a força, a prova de agilidade. Então, foi dois a um para o dinossauro. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e é isso. Tchau! Tchau!